Cada rodada para nós terá essa concepção de sempre estarmos brigando por uma decisão para que nos aproximemos o máximo possível das equipes que estejam na liderança nesse momento. A semana sendo cheia, é boa para a gente trabalhar, para a gente concentrar. A gente tem não só o jogo do Corinthians agora que é grande, vai ser um excelente desafio para a gente, principalmente a gente pensando em título brasileiro. A gente quer jogo a jogo, mas a semana de trabalho cheia é muito importante para a gente trabalhar e acertar os detalhes que a gente precisa para vencer. Vai no troche! Vai no troche! Vai no troche! Vão! Volta! Volta! Marcando! Vai no troche! Eee! Cogece! 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 Então, faltam 11 jogos para o campeonato acabar. A gente tem que focar o máximo, se entregar o máximo que puder nessa reta final. Esperamos fazer um bom jogo, sair com a vitória, porque a gente quer retomar a liderança. Esperamos que a gente possa fazer o nosso melhor. A gente vem trabalhando, o Dorival vem acertando o que ele acha que a gente precisa melhorar. E a gente junto também sabe que temos que melhorar mais, temos que acertar mais, para que a gente possa alcançar o que a gente deseja. Então, a cada dia de trabalho que a gente possa crescer, para que a gente chegue nos jogos e saia vencedores dos desafios. E aí